Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 28 de novembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Fernando Natalho e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Prefeito anuncia a construção de EMEI no bairro São Jorge e reforma de escola municipal no Jardim das Palmeiras. Prefeitura promove show de Leci Brandão e seleção final da Rainha do Reinado de Momo 2024. E ainda, para atletas da Prefeitura e associações parceiras conquistam oito medalhas no Parapan. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente. O prefeito Odelmo Leão assinou ontem a ordem de serviço para a construção de uma escola municipal de educação infantil no São Jorge, região sul da cidade. Será a primeira EMEI no bairro. Além disso, foi assinada a ordem de serviço para a reforma da escola municipal professora Maria José Mamede Moreira. A obra inclui a construção de uma quadra poliesportiva na unidade de ensino. A EMEI São Jorge terá capacidade de atendimento de 300 crianças com idades entre 4 meses a 5 anos e 11 meses. Serão 10 salas de aula, sala multiuso, solários, sanitários acessíveis, pátio coberto e área para instalação de playground. A secretária municipal de educação, Tânia Toledo, fala mais sobre essa melhoria na educação da cidade. Hoje nós assinamos a ordem de serviço da construção de mais uma EMEI no bairro São Jorge. Essa é a quinta EMEI que nós assinamos a ordem de serviço. Então, mais uma escola para as crianças de 4 meses a 5 anos de idade, que vão atender ali o bairro São Jorge. Já próximo, localizada, próximo a duas outras escolas de ensino fundamental que nós temos na região. Então, com certeza, construir escola, ter a oportunidade de lançar escolas é um prazer e uma determinação do prefeito Adel Leão. Já a reforma da escola municipal professora Maria José Mamédio Moreira inclui a construção de um bloco de cozinha totalmente equipado, a reforma dos banheiros do pátio e a construção de uma quadra poliesportiva e um quiosque, visando oferecer espaços mais adequados para atividades esportivas, de lazer e convivência. Em 2023, já foram anunciadas as construções de quatro novas EMEIs e duas novas escolas municipais de ensino fundamental em Uberlândia, totalizando a previsão de 2.600 novas vagas escolares. Prefeitura promove show de Leci Brandão e seleção final da Rainha do Reinado de Momo 2024. Celebrando o Dia Nacional do Samba, a Prefeitura de Uberlândia realiza, nesta sexta e sábado, a segunda edição do evento Samba da Igualdade. Entre os destaques, o show da cantora Leci Brandão, conhecida como um dos maiores nomes da interpretação de samba do país, e seleção final da Rainha do Reinado de Momo 2024, logo na abertura da programação. A entrada é gratuita. Na sexta, a festa começa às seis da tarde, com a apresentação das baterias das tradicionais escolas de samba da cidade. Na sequência, os presidentes das agremiações votarão para a etapa final da escolha da Rainha e Princesa do Reinado de Momo do Carnaval de Uberlândia do próximo ano. Ao final, Leci Brandão sobe ao palco para encerrar a noite. No sábado, também a partir das seis da tarde, é a vez do baile de samba de Gafieira. Apresentam-se no Centro Municipal de Cultura, Samba de Francisco e o Grupo de Samba de Gafieira do Rio de Janeiro, Passo de Ouro com convidados. Vamos agora a um breve intervalo e na volta tem giro de notícias. Inovar é com a Prefeitura de Uberlândia. Ela já criou aplicativos de saúde, de segurança para mulher e muitos outros. Agora lança o Portal Cidadão, que reúne os serviços online da Prefeitura num só lugar. Você clica e acompanha horários da coleta de lixo, matrículas e notas dos filhos, negocia débitos ou marca uma consulta. E tem segurança do acesso gov.br. Entra lá. Portal Cidadão. Tudo fácil, na palma da mão. Para atletas das equipes da Prefeitura de Uberlândia e parceiros, encerraram sua participação nos Jogos Parapan-Americanos do Chile com oito medalhas, sendo três de ouro, três de prata e duas de bronze. Os parceiros são Associação dos Paraplégicos de Uberlândia, Aparo, Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia, CDDU e Praia Clube. A Prefeitura atua no segmento por meio da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer, a Futel. A mais recente conquista no Parapan 2023 foi o bronze conquistado pelo para-atleta Matheus Carvalho, da Futel CDDU, Praia Clube, no último sábado, na Bocha, em Pares, categoria BC3, ao lado de Evelyn de Oliveira. Anteriormente, o para-atleta já havia garantido a medalha de ouro na Bocha individual. As outras seis medalhas foram conquistadas por Rodrigo Parreira e pelos halterofilistas Lara Lima, Tayana Medeiros, Matheus Assis, Caroline Fernandes e Edilânia Araújo. Também estiveram no Parapan, Rafaela Divina, da Futel Aparo Praia Clube, que ficou com o quarto lugar no lançamento de disco, e Ângela Teixeira, quinta colocada na categoria Unificado Feminino, 73 quilos e 79 quilos. Parabéns aos nossos atletas! A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, de Uberlândia, continua com seu serviço itinerante para a Praça Tubal Vilela, nesta terça-feira, com atendimento até às 5 da tarde. O PROCON Móvel oferece todos os serviços da sede fixa do órgão. De quarta a sexta-feira, o PROCON Móvel atenderá no Polio Esportivo do bairro Jardim Brasília. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.